Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, chegou a hora de irmos para a Capital Federal conversar com o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale, ele que traz o seu comentário desta terça-feira. A arrecadação federal de impostos segue avançando de forma robusta e isso é consequência, sem dúvida nenhuma, do crescimento da economia que nós já vimos nos últimos meses. E isso vem fazer com que, talvez, se torne mais fácil ou mais provável o cumprimento da meta fiscal deste ano. A Receita Federal informou que, em outubro, a arrecadação foi de R$ 247,9 bilhões, alta de 9,8% ante o mesmo período do ano anterior. Lembrando que alta de 9,8% é descontando a inflação. Ou seja, se olharmos com a inflação e tudo, o avanço nominal da arrecadação bate perto dos 13%. E ela segue disseminada entre os principais tributos. O PIS-COFINS, por exemplo, subiu 20%. O imposto de importação, 58%. A Receita Previdenciária, 6,3%. E isso, como eu disse no início e é comprovado pela Receita, é resultado da atividade econômica e do mercado de trabalho aquecido. Além, evidentemente, das medidas adotadas pelo Ministério da Fazenda para elevar as receitas. Com esse resultado, a arrecadação federal de impostos atingiu 2,2 trilhões no acumulado do ano. Equivalente à expansão real de 9,7%. Na comparação com o mesmo período de 2023. Dado o nível da atividade, que continua forte e com certeza será mais forte ainda no mês de dezembro, que é o mês tradicional de aumento das vendas, é bem provável que a arrecadação federal feche o ano com crescimento real próximo a 10%. Aí vocês podem me perguntar, e com tudo isso, o governo não vai cumprir, ou seja, as receitas não vão ser iguais às despesas? Não vai ser. Não vai ser, mas o cenário permite que o governo cumpra a meta fiscal. Essa meta fiscal permite um déficit primário de até 0,6% do PIB, cerca de 70 bilhões. Ou seja, o governo pode gastar mais do que a arrecada 70 bilhões que ele tem que cumprir. E uma banda de tolerância de 0,25% nas despesas consideradas fora da meta, como foi, por exemplo, as despesas com o Rio Grande do Sul. E além disso, o ministro Haddad anunciou na sexta-feira que o governo terá que bloquear cerca de 6 bilhões em gastos até o fim do ano para cumprir a meta de crescimento de despesas que permite alta real de até 2,5% ao ano e vem sendo muito pressionada pelo aumento expressivo de alguns gastos obrigatórios. Vamos esperar, né? Vamos esperar que essa arrecadação federal continue, mas ela é consequência direta do crescimento econômico. E sem dúvida nenhuma, se o crescimento decair no primeiro trimestre de 2025, a gente deve ver uma queda da arrecadação. E como nós sabemos, a arrecadação é prevista e as despesas são fixas. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até amanhã.